Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, tô aqui no closet hoje, como eu prometi pra vocês que eu ia fazer um vídeo aqui pro canal organizando o closet, né? Como vocês sabem, eu me mudei recentemente, então não tava tudo em ordem e nem vai ficar ainda, porque tudo dá trabalho, eu tô organizando aos poucos, conforme tá dando, também tudo gasta, não dinheirinho. Então conforme vai sobrando uma graninha aqui, vai comprando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, então hoje eu vou organizar uma parte do meu closet. Eu coloquei as bagunças, gente, tudo nessa parte, ó, pra vocês verem como que tá essa parte. Deixa eu pegar o celular pra vocês terem uma noção, né, gente? Olha pra vocês verem, eu coloquei tudo aqui, ó, que essa parte tá ainda com umas bagunças tudo embaixo, eu deixei as roupas tudo dobradas, umas horas, né? E essa parte aqui já do closet tá toda vazia, mas se não tem um ursinho que eu acho que eu joguei lá em cima, gente, só, mas olha, tá sem nada. Então a gente vai começar a organizar hoje essa parte. E pro vídeo também não ficar muito estendido, eu vou fazer uma segunda parte depois, quando terminar de chegar os cabides. Deixa eu colocar aqui. Porque dessa vez eu comprei só uma caixa de cabides, gente, vem 20 cabides. Não vai dar direito nenhum pra pendurar minhas roupas, eu vou tentar pendurar aqui uma parte com esses cabides, o que precisa pendurar. Comprou os cabides pra testar, eu já abri e vi que é do jeitinho que eu queria. Eu quero, assim, todos de madeirinha. Eu vou comprar mais, mas até chegar vai demorar um pouco, mas assim que chegar eu vou gravar a parte 2 arrumando essa parte. Com esses cabides de hoje eu vou tentar arrumar tudo essa parte e vai ficar mais organizado, né? Não vai ficar estento de roupa agora amontoado. Então bora lá começar a arrumar esse closet. Gente, eu nem sei por onde eu começo. Depois desse cachecol que tá aqui, acho que eu vou fazer bem dividido assim, ó. Aqui eu vou deixar parte de vestidos curtos e parte de vestidos longos. Tá vendo que ela tem uma parte deixada de vestido longo? Aqui tá saindo o negócio do cabide. Então vai ser assim, essa parte vai ser vestido curtos e vestido longo. Aqui eu vou colocar brusas de frio. E aqui embaixo, gente, também não tem dúvida ainda. Vamos organizando o que a gente vê. Porque o que é desse lado aqui, eu quero deixar as coisas que eu menos uso. Tipo assim, vestido eu uso não é de todo dia, né? Eu uso uma vez ou outra. Roupa de frio também é mais em época de frio. O que usa mais mesmo, eu vou deixar daqui, que é as brusinhas, shortings, calças. Roupas que eu uso bastante no meu dia a dia, né? Então cachecol eu vou colocar aqui que eu vou deixar tudo pendurado, ele estava pendurado ali na arara. Vou colocar todos aqui. Vou ficar tudo bem organizado. E agora, depois que estiver tudo organizado, né? Eu vou conseguir, gente, achar melhor as coisas. Porque eu não estava conseguindo procurar. Toda vez, era um sacrifício pra vir aqui e ir procurar alguma coisa. Ficava revirando tudo e vem vindo dessa bagunça. Então eu coloquei aqui todos os cachecolhos. Vou pendurar nessa primeira. Aquela partida eu vou colocar tudo que for roupa de frio. Mas, gente, vou indo por ordem. Porque eu estou olhando o que está aqui embaixo pra ver como fica mais fácil. Essa primeira gaveta, eu vou colocar tudo que for minhas calcinhas, gente. Só que eu preciso comprar, sabe aquelas divisoras que eu vi que vende bastante da Sheik? Pra colocar no saquinho por saquinho, mas eu ainda não comprei. Depois eu vou comprar e vou organizar. Mas, por enquanto, eu deixei ela só desdobradinha assim, ó. Vou colocar tudo aqui já, dobradinha. Essa gaveta aqui inteirinha eu vou deixar só por calcinhas. Vou organizando, né? Vou organizando pra não ficar muito bagunçado, gente. Aqui tem um outro. Eu sou meio manicada. Você vai montar aqui uma coisa curta, porque eu não aguento só jogar, sabe? Pronto. E aqui também tem meia calça. As meia calça tem uma fio 30 e uma fio 80, que é uma fina, uma grossa. Vou deixar aqui também, porque eu uso quase assim em época de frio. Pronto. Então, essa gaveta aqui tá arrumada, que tá todas as calcinhas. Na parte de baixo, eu vou colocar todos os sutiãs pra ficar um é o irmão do outro, né? Então, eles sempre tem que andar juntos, gente. Vou misturar aqui também, ó. Vou colocar aqui. Quero também comprar as divisórias, sabe? De sutiã, que eu também vi. Mas, por enquanto, vai ficar tudo assim, gente. Os meus sutiãs, se eu colar aqui, eu amo eles. Eu não fico sem de jeito nenhum. Porque a mesa aqui é a vida, gente. Não é mais que eu uso muito a blusa assim aberta, né? Essa blusa aqui, por exemplo, ela é aberta. Mas, tem bojo. Quando não tem bojo, eu tenho que colocar esse sutiã assim de colar, sabe? Pronto. Então, eu feio tudo aqui. Na parte de baixo, eu coloquei meus pijamas. Só que eu coloquei alguns pra lavar, gente. Então, vou colocar só alguns aqui. Esse vermelho. Tipo, pra quando precisar entender alguma visita, né, gente? Quando chega, esqueci o nome dele agora, sabe? Ele é assim logo. Achei ele tão bonito. Ele tem a de alcinha por baixo também. É um conjunto, na verdade. O que vai por baixo dele é um de alcinha. Eu tenho esse daqui, tem mais um só pra lavar. Esse daqui, gente, eu amo pra usar no dia a dia. Esse pijaminha pra mim é vida. E é tão confortável? É a blusinha e o shortinho. E eu amo eles. Nossa, dá pra usar quando você sai baciar, quando vai pra rancho, pra chá, que tá em família, sabe? Porque ele não é transparente, nada. Dá pra sair pros lugares sem ficar com vergonha. Só de pijama. Pronto. Acho que esse aqui é, gente. Aqui tem um ursinho também. Eu coloquei ele junto com ele e o outro, tá bom? Deixa eu ver essa parte aqui no alto. Esse ursinho eu ganhei de presente, né? Então eu não posso descansar dele. Hoje tá muito cheirosinho. Então eu vou colocar ele aqui. Pra dar uma clíninha a mais, né, aqui na colote. Vamos embora continuar agora arrumando, né, as brusas de frio, gente. Vou colocar tudo ali. Vou separar tudo por cor também. E eu sou manicada com essas coisas de organização, sabe? Então eu quero deixar todos esses cabelos, assim, esse bichinho, assim, virado pra lá. Se tiver algum aqui, já não vai dar certo. Eu já fico, assim, dois dias pra voltar. Então eu vou colocar todos assim, com as roupas todas viradas pra lá. Isso que é uma jaquetinha. Que é uma brusinha que eu uso mais no dia a dia, né? Ela quase me chamar atenção, né, gente? Mas é a época de frio. Dentro de casa, eu amo brusinhas. Elas são de linho e elas são bem quentinhas, sabe? Então eu amo ficar com elas. Aqui. Esse aqui é um brezinho rosa. O que eu descobri de vai ser poucos, né? Nossa. Mas tá bom. Comprei pra testar, porque eu gostei. Agora é só comprar outra caixa, esperar chegar e gravar a parte 2 pra vocês, né? A parte 2 vai se arrumar na outra parte. Pronto. Outro brezinho, que já é... Nossa, a gente tem anos. Outra brusa de linho, que eu amo. E ela é bem quentinha. Mas que eu amo ela. No inverno, sim, sabe? Eu amo muito essas brusas quentinhas, porque eu sou muito, muito friante. Então pra mim, brusa, gente, tem que ser bem quentinha. Porque senão... Você vai te sentir frio. Nossa, pera aí, que eu acabei de passar do lado errado. Se não for quentinha, sabe? Se eu tiver um lugar muito frio, eu tenho que ir embora. Porque eu não consigo ficar sentindo muito frio, sabe? Pronto. Esse aqui já é um moletom, que eu uso mais pra dormir quando tá realmente muito frio, porque eu não tenho que ser muito frio, mas é bem quentinho também. E é ótimo pra ficar em casa. Vou colocar com cor, né? Esse pratinho vai ficar aqui, gente. Porque primeiro vai vir agora as cores brancas. Esse aqui é outro moletomzinho, que eu tenho tipo um crop, sabe? De golinha alta. E eu amo roupa branca, gente. Mesmo sabendo que a roupa branca suja muito, dá trabalho, dá... Mas, fala a verdade, vocês também não amam roupa branca, porque dá um... Dá um tcham a mais. Parece que eu não coloco a branca assim, dá um destaque a mais, né? Deixa aqui nos comentários pra eu saber se vocês também é assim como eu, gente. É apaixonado por roupa branca. A gente sofre um pouquinho na hora de lavar. Sofre. Mas, eu amo, ó. Tem um blazer branco também. Só um pouquinho amarelinho, gente, porque tem esse blazer há anos e anos. E ele fica muito bonitinho também. Pronto. Esse é uma blusinha branca também, que tem muito tempo, mas eu deixo pra eu usar dentro de casa. Gente, já foi metade dos cabides. Só que nas brusas de frio eu nem terminei de colocar, hein? Mas dá pra colocar nada, eu acho. Esse aqui é tipo um coletinho de pelo, que eu acho muito bonitinho também pra usar no inferno. Tá! Tá querendo colocar a medida não, hein? Olha a vez dos pretos. O meu blazer preto, que também amo ele de paixão. Eu usei ele, a gente usa ele. Deixa eu querer usar ele toda vez. Eu tenho que comprar, não use ele dessa vez. Não me use dessa vez. Deixa eu querer usar ele toda vez. Porque blazer preto, a gente combina com tudo. Não fala sério, combina. Bora comprar. Aqui é uma jaquitinha preta, que eu também amo ele. Eu comprei ela agora esse mês de julho, gente. E ela é linda, hein? Tá super em alta brusa de couro, né? Então, eu comprei ela pra usar. Gente, brusa de frio, agora é a última, que é o meu robojaco enorme. Mas, gente, às vezes eu sentia muito frio quando eu saía. Falei, não, não vou passar mais frio nessas festas. Comprei esse, com os pelinhos dentro, ó. Ele é muito, muito quentinho, literalmente. Se tiver muito frio, eu só pego ele e já deixo no carro, é ele mesmo. passar frio eu não passo de jeito nenhum, gente. Pronto. As roupas de frio ficaram todas certas, ficaram todas aqui. Depois, quando a gente vai terminando tudo no lugar, eu venho aqui e mostro pra vocês como que ficou ali. Mas, pronto, uma parte já foi. Agora, deixa eu botar na dúvida o que eu coloco aqui nessa parte. Mais um vídeo. Bora pular pra cá. Nesse nicho aqui, gente, eu vou colocar esse perfume que tá aqui, ó. Tô com medo de se quebrar. Estão desse lado aqui e eu vou passar ele tudo pra essa parte. Meus perfume, creme, desodorante, sabe? Vou deixar os com mais uso na frente, né? Creme de corpo que eu não fico saindo de jeito nenhum. Meus perfume. Gente, perfume, creme, óleo, eu uso diariamente. É minha rotina noturna. Se vocês quiserem que eu gravo um vídeo pra vocês da minha rotina noturna, que deixem aqui nos comentários hashtag noturno. Vou mostrar pra vocês o que que eu faço todo dia e à noite. É uma rotina, sabe? Tudo que eu venho, tudo que eu faço. Tem bastante produto também. com o deter solar que eu uso todo dia que é muito importante. Creme de penteado de cabelo, creme de corpo, sabonete líquido pra o meu rosto, desodorante que eu uso todo dia, não tem como. Esse aqui é um mostelo que é um produtinho pras estrelas, pras estrelas. Rosa selvagem que é o momento, né, que eu uso ele todo dia. Esse rosa selvagem é um serum que eu também uso bastante pra proteger a pele. Desodorante, esse aqui é ronão, que ele veio a erosão, esse é ronão. Esse aqui é um produto que eu uso pro meu cabelo. Pronto, eu vou pra lá, que mais? Ah, gente, tem esses óculos de som que eu vou deixar aqui no pente desse lado. Até eu ver certinho, sabe? Tô querendo aqui nessa parte colocar umas divisões de maquiagem, mas também não sei. E como tem quadro sobrando ali, tô querendo comprar uma penteadeira, sabe? Colocar minhas maquiagens tudo por lá. Esse aqui é meus brincos, minhas fracas. Vou colocar nesse outro pra me deixar aqui no quentinho. Pronto. Deixa eu ver se mais alguma coisa aqui. Ah, gente, biquíni e saída de praia. Ok. Eu acho que eu vou colocar toda essa quarta gabita aqui. Tudo organizadinho. Que é uma saída de praia. Gente, quando eu arrumo essas coisas assim, eu tenho vontade de viajar, né? Hoje a hora de acabar esse inverno, já tá quase acabando pra gente viajar pra algum lugar, pra praia, aproveitar. Vamos pela praia. Todas as minhas saídas de praia. Aqui, deixa eu ver se tem mais. Ah, tem uma canga também. Aí, tem uma saída que tá suja, gente, coloquei pra lavar. Uma indica do rancho esse final de semana, então, eu coloquei a maioria das coisas de praia que eu usei lá pra lavar, mas aqui ficou organizadinho. agora vai vir meus biquinis. Aqui, uma calcinha aqui. Acho que tá tudo dobradinho, arrumadinho. Esse daqui é os meus biquinis que eu tô amando usar no momento. Que é os cor tendência, né? Aqui é o lilãizinho. rosa, né? Esse aqui é o rosa bebê. Esse daqui é o lilãizinho, que ele é lindo, todo de cordinha. Ele tem muita cordinha porque ele passa assim, ó, gente. Tô com ele no rancho da semana. Tava lindo, lindo, lindo. Eu fiz até umas fotos com eles. Eu fiz até umas fotos com esses biquinis lá no app vizinho. Se vocês não viram, vamos lá conferir porque ficou muito bonita, gente. Eu amei, né? Os meios suspeitos de falar, né? Porque eu, né? Eu. Então, eu amei. Pronto. Então, aqui vai ficar os meus biquinis nessa gaveta. Então, ficou calcinha nessa, sutiã, pijamas e biquini. Pronto. Agora, eu vou colocar os vestidos naquela parte dele, gente. Os vestidos longos eu vou colocar na abelha de cá porque faz assim. Os vestidos longos eu vou pôr aqui, tá vendo? Porque ele vai descer aqui. Tem que ser tudo virado pra lá. Pronto. Esse aqui também é um outro vestido longo. Deixa eu ver se tem como colocar ele. Tem. Vou botar aqui. Deixa eu colocar o cabelo de resina. Ah, mas só que eu entrar assim, peraí. Como entrar, gente? Peraí, ó. Tem que ser assim? Pronto. Esse aqui é um outro vestido. Eu não sei, eu nem sei se eu vou usar ele. só vou deixar aqui. Se depois eu resolver não usar, eu vou dar pra ouvir. Acho que a luz cabide, nem vai dar pra arrumar aquela outra partinha. Esse aqui é bem grunhadinho, mas eu vei como. Fica assim. Aqui é um outro vestidinho preto que eu também acho meio limpo. Será do ar ver se eu vou ter que desvirar ele agora. Gente, tem mais dois cabide. Comprei realmente pouco cabide, mas logo vai chegar os outros, né? A gente grava mais. Esse. Esse espiritinho que eu amo também. Esse daqui também é outro de festa. Não é bem assim, brilhoso mesmo. Já nem uso mais, mas eu vou deixar aqui no meu closet ainda. Até resolver o que eu vou fazer se eu vou dar pra alguém. Pronto. Vou até botar aqui uma vestidinha. Gente, vinte cabide se você não piscar de olhos, ó. Não sobrou nada. Mas também agora a parte dos vestidinhos a gente faltou um pouquinho pra arrumar, ó. Tem só mais. Vou colocar ali, ó, que é esse rosinha. Vou deixar até aqui já no cantinho. Que a hora que chegar já vou colocar eles. Esse pretinho também, que ele é lindinho. Comprei ele recentemente também. Tô apaixonada nele. Tem a golinha alta, sabe? A manhã de precisa. Eu amo o vestidinho se a gente precisa, sabe? Tão bonito, fica tão elegante. Isso aqui é uma jardineirinha. Que era pra tá vindo nessa parte aqui, né? Isso aqui, gente, meu show do alto, né? Eu amo ela. E isso aqui é um vestidinho preto básico pra usar dia a dia, sabe? Tô lá do avesso. Ele é muito fresquinho agora no calor, sabe? Então, aí, gente, é esse. Então, deixei isso aqui no cantinho, ó. Que a hora que chegou o cabide é só colocar e essa parte aqui dos vestidos ficou pronta. Então, a gente já deu uma organizada boa, né? Só tô precisando de pegar aqui só tô precisando agora comprar mais cabides pra ver o que que eu vou colocar aqui que tô na dúvida ainda. Mas eu tô achando que eu vou colocar umas sainhas aqui. As brusas de frio ficaram todas aqui. Aqui ficaram, ó, as minhas pratas, meus beijões no fundo, meus perfumes. Aqui tá meus óculos. Aqui tá a gaveta das calcinhas. Preciso comprar os revisores, né? Aqui tá a parte dos sutiãs. Aqui ficou a parte dos pijamas. E aqui ficou a parte que sobrou uma gaveta que eu não sei o que que eu vou colocar. A gente vai terminando de organizar e vai vendo. Essa gaveta que também não sei ainda eu vou ver. Mas tô achando que aqui eu vou colocar mais documentos, sabe? Minhas coisas pessoais. E aqui ficaram os vestidos. Então, esse foi o vídeo de hoje arrumando o meu closet. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês têm alguma sugestão de alguma coisa de arrumar melhor, gente, que eu também não sei. Tô arrumando assim por cima. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like, se inscreve no canal. Lembrando que estamos um a 10 mil inscritos. Beijos e até uma próxima. Tchau, tchau!